Olá, bem-vindos, esse é o lote número 11 do remate da cabanha Niasi e convidados que ocorre em 16 de setembro, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal GS Web. Niasi Tempera, zaina negra, bragada, muito crioula, aprumada, muita cola, muita cerda, égua de encher os olhos, filha de um amigo do passo da laje, que é filho do magnífico A.S. Malck, sedutor, égua domada, a capricho no serviço da estância. A.S. 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 Tchau, tchau.